Tá começando o Giro de Quinta! Nossa, comemora! Você está visivelmente embriagado? Que responsabilidade fazer... Me processa! Me processa, então! Solta o vinheta aí que tá começando o G... Giro de Quinta! Nós começamos o Giro de Anjo falando de uma notícia sobre a Copa do Mundo, a FIFA. Eu não quero continuar falando da Copa do Mundo toda hora, né? Mas já virou o Giro da Copa, não é mais o Giro de Quinta, o Giro da Copa. Mas não tem o que fazer, porque os caras continuam fazendo patifaria, eu sou obrigado a continuar falando, entendeu? A FIFA em 2012... Nossa, voou um perdigoso aqui no nariz. A FIFA em 2012 assinou a Lei da Copa. O que é a Lei da Copa? Basicamente, resumindo pra vocês, a Dilma assinou a lei que entrega o Brau... O País, o... Pra FIFA! A Dilma fala, toma o País, fica à vontade! E aí a FIFA faz o que quer, entendeu? Já me falaram, por exemplo, que nos arredores dos estádios, Dois quilômetros nos arredores dos estádios, não pode ter ambulantes, não pode ter vendedores que não são padrão FIFA. O que é padrão FIFA, eu te pergunto e ninguém sabe! O fato é que aquele pernilzão que você comia antes de assistir o jogo no estádio, você não vai comer mais? Porque a FIFA, mano, sai daqui e todo mundo tem que sair. Agora o que aconteceu é que a FIFA pode registrar nomes que podem ou não podem ser usados na Copa do Mundo, Por ela e por ser os patrocinadores, nomes relevantes pra caralho, como por exemplo, Pagode e Natal, não podem mais ser usados porque a FIFA registrou... A FIFA registrou o Pagode! A FIFA registrou o Pagode e o Natal! E ninguém precisa ser uma marca, é Stumbard, quer fazer Natal 2014, não pode! Não pode mais! Deixa eu tentar te explicar de alguma maneira que fique simples de entender. A FIFA falou o seguinte, né, a FIFA fala pra todos os países isso, né, ó. Nós vamos fazer a Copa do Mundo aí, você quer fazer? Então você assina a Lei da Copa. O Brasil assinou em 2012 a Lei da Copa que concede a FIFA uma série de direitos, inclusive o de registrar marcas que serão usadas durante a Copa. Entre elas, a FIFA registrou mais de 200 marcas, mais de 200 marcas registrou. Entre elas, ela registrou o Pagode e o Pagode, o Pagode e o Natal! E você deu um supermercado, por exemplo. Olha, vamos fazer aqui o grande Natal do não pode! Não pode porque a FIFA é dona! Até dezembro de 2014, a FIFA é dona da marca Pagode! Da palavra Pagode! Você quer fazer o Pagode ou não vai fazer o Pagode? AAAAAAAA! Fá que edita! Depois você vai assistir o vídeo e fala, Nossa, mas você não cansa de cornetar a Copa? Você só corneta a Copa! Como não cornetar a Copa? Eu te pergunto, como? Eu vou fazer um vídeo hoje, falar de notícias. Não vou falar do fato da FIFA ter registrado várias palavras! Porque o que acontece é o seguinte, A FIFA registrou as palavras dos estados, os nomes, né? Dos estados. O Pernambuco, o Sergipe, o Macapá, o Acre, o caralho! E ela registrou também Natal, Recife. Aquele estado, né? Aquele lugar onde estava tendo a greve de polícia. E agora, você quer fazer o Natal 2014? Não vai fazer porque Natal é Natal. É a cidade, é Natal. Mas eu também a festa do Papai Noel, ninguém liga! Natal é da FIFA até dezembro de 2014. Eu não posso fazer nada além de chamar a transição para a próxima notícia de hoje. Porque, ó, o que eu falo? Não falo mais nada! Você que é aí, você que fique, preste atenção nas conclusões. Não é verdade? Solta a transição aí! Transição! Pera, não chama a transição ainda, que tinha outra notícia sobre a Copa que eu esqueci de falar ainda. Que tem a ver com os protestos em Belém, que rolou Belém no Pará, tá ligado? Os caras levaram a testa da Copa do Mundo, a taça, da Copa do Mundo, pra exibir lá. E o que aconteceu foi que rolou um protesto! Um protesto que acabou com a cerimônia! Era uma cerimônia que ia durar até as nove da noite lá no... No lugar. E o protesto acabou com o negócio às 19, às sete da noite. Acabou a cerimônia, porque a galera começou a tacar pedra, começou a reclamar. Reclamando do preço das passagens de ônibus e também na Copa do Mundo que tá acontecendo no Brasil. Um país que tá cheio de problema e não dá pra exibir a Copa. A cerimônia teve que ser encerrada duas horas às vezes, às 19 horas acabou a cerimônia. Porque tava nego invadindo o lugar de dando pedra. E infelizmente ninguém acertou uma pedrada naquela bosta e não quebrou aquela taça do caralho. A taça continua ilesa, segue passeando pelo Brasil. Uma... Meus parabéns aí o pessoal de Belém que fez protesto. E tomara que os próximos lugares onde aparecer a taça que quebrem essa bosta, falou? Agora sim pode chamar a transição. Obrigado. Transição! No Rio de Janeiro, o juiz lá do 17ª Vara... Quem que é mesmo? Sétima, 17ª? Por quê? Eu nem sei o que é isso. Por que eu tô dando os dados? Eu não sei o que. A 17ª Vara... Vara... Faravideral... A Faravideral... A 17ª Vara Federal acaba de negar o pedido do Ministério Público de retirar um vídeo do ar que zoa o candomblé e a Umbanda e a porra tona. Por que o juiz considera que candomblé, Umbanda e aí religiões afro-brasileiras não são religiões de verdade. Isso aí não é religião, de acordo com o juiz, nas suas palavras. Ele diz que candomblé e Umbanda não são religiões por não conterem elementos básicos de uma religião, que são a Bíblia e um Deus assim veneral ou coisa do tipo, qualquer merda desse tipo aí. O nome do juiz em questão é Eugênio Rosa e ele diz que não existem traços... Traços... Os traços de uma religião mesmo. Ele usou outras palavras, mas é mais ou menos isso aí, entendeu? E sendo claro mais uma vez que religião de verdade no Brasil é só o cristianismo, né? Esse país que se deslaica e que não é porra nenhuma. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo, bem como a cidade de Sorocaba, que diz que é a cidade do Senhor Jesus Cristo. Sorocaba deu uma placa lá, essa cidade pertence ao Senhor Jesus Cristo. Aí picharam a placa lá, aliás, meus parabéns aos que picharam. Ou meus parabéns também não, porque numa dessas aí eu falo parabéns aos que picharam, você não vai querer me prender por apologia ao crime. Não sou criminoso, eu nem faço apologia. Mas parabéns aí, né? De qualquer jeito. Tá do like na cabeça da minha rola e mais uma vez o juiz lá, o Eugênio lá do Rio de Janeiro prova dizendo que candomblé não é religião. Eu sinceramente acho candomblé uma religião admirável. Não sigo nem acompanho, mas sinceramente é interessante, é bacana, é bacana... Parece que voou um pedaço da minha dentição aqui, da... Sinceramente acho a candomblé umbanda uma religião ou duas religiões ou é a mesma? Não, candomblé eu tô ligado bem, o manda do mal, uma coisa assim. Ou num revista também, né? Numa dessas o cara já vai falar não, né? Vai fazer macumba pra mim aí, cruzilhados, caralho. Acho as religiões afro-brasileiras do caralho, meus parabéns a todos os envolvidos aí nessas religiões. Não acredito nem acompanho, mas acho respeitável, entendeu? Pelo menos vão seguir na modinha aí de seguir Jerusalém, os bagulhos do Vaticano, os caralho. Tão seguindo a sua prova aqui do Brasil, entendeu? O juiz Eugênio do Rio de Janeiro comete mais uma vez uma patifaria em serviço de provar que o Brasil não é um país laico de porra nenhuma. Estado laico é a cabeça da minha rola, mais uma vez eu digo. Quantas vezes eu já não falei que o Estado laico é a cabeça da minha rola, não é verdade? Uma decisão infeliz, uma decisão totalmente arbitrária e ridícula de decidir, de querer definir o candomblé e a Umbanda como não religiões. São religiões, sim! E se você garante direitos ao cristianismo, ao evangelho e à porra toda, tem que garantir direitos a candomblé e a Umbanda e bate pra Cuba Nelê e enche o cabelinho e venha trabalhar, certo? E dessa maneira eu já encerro o Giro de Quinta de hoje, já te pedindo desculpas antecipadas porque eu tenho certeza que quando eu for assistir esse material bruto, eu vou editar, eu vou pensar, nossa, o que eu fiz? Não fiquei vergonhado, me arrependido, mas vai ser tarde demais, na verdade, porque a quinta-feira acaba, né? Deu 24 horas, né? Deu meia-noite, acabou a quinta e já é sexta. Aí eu vou ter tempo de gravar de novo. E aí, então, já te peço desculpas e espero que você tenha se pelo menos divertido, dado umas risadas aí. Se não deu risada, eu te peço desculpa até semana que vem aí no vídeo do segunda-feira ou de quinta. Se gostou, deixa o like e curte o facebook.com.br dessa letra, demorou? Facebook.com.br dessa letra, já falei do facebook.com.br dessa letra. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser uma pessoa maravilhosa e tchau! GERUDIC! GERUDIC! Ó, é só clicar aí na tela que você vai se inscrever no canal, certo? Aí você recebe atualizações no seu e-mail e na sua home do YouTube toda vez que sair um vídeo novo. Clica aí pra se inscrever, você vai curtir, você não vai se arrepender. Vídeos todas as segundas e quinta-feiras, demorou? Agora sim, eu estou indo embora. Muito obrigado e tchau!